Fui na festa da escola Tá ligado não? Fui na festa da escola Arrastei pro bisolão Fui na festa da escola Manda pra elas Tudo começou Tenta na cabecinha Vai sentar Na cabecinha Vai sentar Na cabecinha Na festa da escola Tudo começou Picano, 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 p Fui na festa da escola Arrastei pro brisolão Fui na festa da escola Manda pra elas, tudo começou Senta na cabecinha Vai sentar, 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 sentar Na cabecinha Vai sentar, sentar, sentar Na festa, na festa da escola Tudo começou Quicano, 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 meu caralho Quicano, 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 meu caralho Desce na, desce na pica Na pica, na pica, na pica Desce na pica Desce na pica Tchau 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 Tchau